Foi inaugurada nesta quarta-feira, 29 de novembro, a Sala de Regularização Fundiária Urbana, aproximando sonhos e realidade. A sala irá funcionar no prédio da Prefeitura Municipal de Rosário, localizado na Rua Urbano Santos. Na busca por consolidar o direito à moradia e promover a inclusão social, foi inaugurada com entusiasmo e expectativa a Sala de Regularização Fundiária Urbana, um marco crucial na trajetória de transformação urbana da região. É um grande avanço para a cidade de Rosário, graças a Deus a gestão do prefeito Calvé é uma gestão muito sensível para as causas sociais e através da Sala da Reúbia a gente consegue assegurar direitos de dignidade para a nossa população. Só para ressaltar, aqui em Rosário nós já temos um bairro quase que todo regularizado, que é o da Vila e Vassaldanha, entregamos mais de 400 títulos lá e agora com a inauguração da sala nós vamos conseguir aceitar os processos pedidos específicos, porque nós trabalhávamos no momento apenas com as regularizações, no caso social, só a Reúbia S. E agora nós vamos também poder aceitar os pedidos específicos, que é as pessoas, antigamente nós faríamos apenas por núcleo, agora as pessoas podem pedir de forma individual. Isso valoriza muito o imóvel, no caso alguém que queira vender, já tem toda essa legalização, então fica bem mais fácil, né? Com certeza, o imóvel regularizado ele aumenta o seu valor venal em 40%, então a partir dessa regularização o imóvel valoriza muito, sem contar a facilidade, você pode solicitar empréstimos, dar o imóvel em garantia, você pode vender o seu imóvel financiado, então isso movimenta de certa forma a economia na cidade. O evento reuniu autoridades, membros da comunidade e representantes de organizações, em um momento de celebração e comprometimento com a regularização fundiária, visando garantir segurança jurídica e dignidade a milhares de famílias. Melhora, melhora muito, muito, principalmente para as pessoas que não conseguem registrar. A facilidade agora, né? Nós podemos dar a mão praticamente, né? Muito mais fácil agora e para quem quiser documentar vai conseguir fácil. Essa sala é de suma importância, né? Importância, sem ela não faz nada, sem ela não faz nada. Tudo inicia na comissão, tudo inicia no estado, no interno, tudo inicia lá para chegar no cartório para o registro. O cartório é a parte final do registro, a matrícula com o registro do imóvel. É a parte final, porém, a mais importante, né? É importante, sim, com certeza é. Se não tiver o registro, não fez nada também, todo o processo. A Reúrb, por meio dessa sala, estabeleceu um ponto de referência acessível para orientação, registro e encaminhamento dos processos de regularização, aproximando-se da população e facilitando o acesso a serviços de regularização de propriedades. Durante a cerimônia, discursos ressaltaram a importância dessa iniciativa na promoção da cidadania e na construção de uma cidade mais justa e igualitária. Autoridades presentes enfatizaram um compromisso contínuo em busca de soluções eficazes para garantir o acesso de todos à terra urbana, estimulando o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. Muitas pessoas me perguntavam como era para conseguir seu título da sua terra. Felizmente, eu falava que não existia no nosso município, mas hoje, nessa inauguração dessa sala aqui fundiária, todos vão ter o direito de vir e pegar seu documento e sua propriedade. Isso é muito importante para fomentar também a economia local. Muito importante. Cresce muito o nosso município, tanto na zona urbana como rural. Então, nós estamos de parabéns, nós rosarienses, de parabéns. E parabéns ao nosso prefeito Calverfilho, que trouxe essa ideia e acatou esse projeto. Então, nós estamos de parabéns. Hoje é um momento de muita alegria para a cidade de Rosário. Hoje a gente está aqui abrindo a primeira sala de regularização fundiária da região do Munir. Uma das poucas salas do estado do Maranhão, dando possibilidade para que as pessoas possam estar tirando a identidade do seu imóvel, que é muito importante. Você dizer que aquele imóvel é seu. Hoje, mais de 80% dos imóveis de Rosário são irregulares. Não estão no nome das pessoas. Estão no antigo aforamento, que esse aforamento, o terreno continua sendo do município, não é das pessoas. Então, com a sala de regularização fundiária, nós vamos estar garantindo um dos princípios da dignidade humana. De ter seu imóvel regularizado no seu nome, ter um patrimônio no seu nome. Além da gente estar fomentando a economia, que é um setor que está parado dentro do município, que é o setor de compra e venda de imóvel. O setor imobiliário de Rosário está parado, porque eu tenho até o crédito para comprar o imóvel, as pessoas têm até o crédito no banco para comprar o imóvel, mas só que não tem um imóvel regularizado. Aqui a gente está fechando um ciclo, entendeu? Que é ter o imóvel regularizado e ter as pessoas com financiamento. Além do que, depois desse imóvel regularizado, as pessoas podem fazer o que bem entender. Ah, eu quero construir mais um pavimento para me alugar. Você está mexendo com a economia. Eu quero construir mais um pavimento e regularizar a parte de cima e a parte de baixo no nome do meu filho e aqui embaixo no meu nome. Eu tenho dois filhos, eu vou poder regularizar a parte de cima e a parte de baixo, que são as famosas lajes. Então a lei da Reúrbe, a sala da regularização fundiária, vem para melhorar e facilitar a vida das pessoas. Essa moradora, mesmo tímida, destaca a importância de um esforço conjunto para superar desafios e concretizar sonhos. Estou muito feliz. A gente lutou e conseguiu. É a realização de um sonho. Verdade. A sala de regularização fundiária urbana surge assim como símbolo de esperança e efetivação de direitos, firmando-se como espaço que não apenas registra documentos, mas que materializa a justiça social e a transformação positiva na vida das comunidades locais. São 28 anos que eu tenho uma casa e mais de 12 anos em prefeitos anteriores, em gestões anteriores, eu tento regularizar, não consegui. Agora, com esse Reúrbe, eu venho aproveitando a oportunidade de estar sempre junto com o senhor Walter, o secretário que muito está empenhado, o senhor Antônio Júnior. E a gente tem lutado e agora eu tenho a esperança de que entrei o pedido número 001 para regularização do meu imóvel e, com certeza, eu tenho a esperança agora de que vou regularizar. Será um documento primeiro regularizado nessa área que não está regularizado em Rosário. Gratidão a Deus por essa oportunidade que ele tem nos dado de, de fato, trabalhar para o que mais precisa. Isso mostra o nosso comprometimento, isso mostra o nosso amor pela cidade de Rosário. Antes que era sonha, agora é realidade. Nós somos a única cidade da região e poucas do Maranhão a ter uma sala para atender essa demanda populacional de registrar os imóveis, de levar dignidade, levar esperança, levar amor. E também é uma forma de invertirmos na cidade de Rosário, porque o cidadão com sua identidade do imóvel, em posse de suas mãos, mostrando que é sua, tendo garantia, pode ir no banco buscar financiamento para construir, para reformar, para poder empreender, e é o que nós temos feito, empreender na vida das pessoas para que elas possam empreender e garantir sua independência. Além de dignidade, também fomentando a economia local, né? Isso, a nossa gestão tem sido marcada dessa forma, em levar realmente reestruturação organizacional para a nossa população, para que ela possa se desenvolver politicamente, economicamente, socialmente, e possa ser independente. Não possa ficar atrelado tão somente à política, ou melhor dizendo, à politicagem daqueles que torcem do quanto pior ou melhor. A nossa política é do bem, é aquela que visa o bem comum do povo, e essa política nós temos propagado e feito de forma efetiva para cada munícipe, para cada jovem, criança, idoso da cidade de Rosário.